MÚSICA 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 Vim para adorar-te, vim para aprontar-me, vim para dizer que és teu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para aprontar-me, vim para dizer que és teu Deus. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para adorar-te. 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 És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vincade a coragem, vincade a crução, vincade a dizer que és meu Deus. Toda a potência do mar, todo o que te sinto, tão maravilhoso para mim ouvir. Vincade a coragem, vincade a crução, vincade a dizer que és meu Deus. Toda a potência do mar, todo o que te sinto, tão maravilhoso para mim. Amém, amém.